Salve meus amigos, bem-vindo a mais um vídeo do canal A luz aqui do galpão não tá ajudando muito, mas acho que dá pra entender Hoje nós vamos pra tentativa de fazer o nosso cano de escape direto Quem viu um vídeo de uma postagem anterior aí Eu tirei o silencioso do carro pra ver como é que ficaria o barulho Os resultados foram muito bacanas, ficou um som legal, turbina piano sem popente O carro ficou mais espertinho pra encher turbina Só que trouxe alguns problemas Muita fumaça, uma fumaça totalmente irregular que deixou a parte de baixo do carro toda preta Essa fumaça volta e meia sobe nas janelas E pra piorar a luz do freio de estacionamento vive acesa Depois de alguns quilômetros rodados ela apaga Eu acredito que seja porque quando o carro tá rodando frio A fumaça que se solidificou tá fria E vira uma borra lá no sensor do freio de estacionamento Fazendo a luz ficar acesa no painel Depois que ela esquenta ela derrete, cai e aí apaga Vamos ver se esse novo pedaço de cano pode ajudar a manter os ganhos obtidos e resolver os problemas que apareceram pelo caminho Aqui na oficina do trabalho fazer uso das ferramentas disponíveis Uma maquininha de solda mig, uma ex-mirilhadeira com alguns discos Minha caixa de ferramenta tem alicates, chave de boca, chave Allen, o que precisar Mas acho que é só a chave de boca e o alicate mesmo E aqui a peça principal da nossa loucura Um cano de 3,5 polegadas de diâmetro Eu fui numa loja aqui perto de casa Que é produtos pra serralheria E tem uma área que é tipo um ferro velho lá Mas só tem coisa boa E esse cano tá praticamente novo Ele é pintado com uma tinta cinza escura Que impede a ferrugem Então ele tá legalzinho Eu comprei desse tamanzão Porque era uma peça inteiriça E se eu errar na hora de cortar ou soldar Eu tenho mais material pra novas tentativas Então eu vou ajeitar as ferramentas aqui E começar a trabalhar o danado Bora lá Só lembrando que a ideia do escapamento É fazer com que ele saia aqui Paralelo com o pneu Bem na frente do pneu Eu achei que o fio de uma égua do celular Estava filmando enquanto eu cortava o cano Mas ele era parado sem fazer nada Mas ó, deu certo Eu cortei 50 centímetros desse cano Uma leve diagonal E aqui ó Ele já forma a curva que eu preciso Não tá dando pra ver Mas do lado de lá tem um buraco um pouquinho maior Porque ele não cortou certinho Mas dá pra fechar na solda Aqui está o nosso trabalho de solda Ficou um lixo, é claro Este que vos fala não é um soldador profissional Eu acabei de aprender De começar a aprender a manusear a máquina E pra piorar Acho que o bico dela ainda está meio entupido Então ela fica dando umas pipocadas nervosas Você acha que não está saindo solda E está saindo solda pra caramba Por isso que acumula Aqui assim Mas eu acho que O que a gente vai fazer Isso aqui está bem funcional Visto que a flange está bem firme aqui no cano Agora o que eu vou fazer Eu vou pendurar isso aqui lá embaixo do carro E ver Como serão as próximas partes Como a gente vai ter que portar De modo que a gente consiga jogar o escapamento Pra fora do carro Ali na região de frente com o pneu Bora Aqui galera ó Eu só encaixei ali mais ou menos Ele está até mal encaixado Ali na Já no escapamento do carro Nos parafusos e tudo mais Esse Esparafusinho aqui É o do suporte Onde prendi o escapamento original Então eu tenho uma pecinha ali já Onde eu vou Vou colocar ali Nesse parafuso e soldar ela Aqui no cano Aqui é a nossa curva Como Não está Ainda bem preso e tal Está um pouco caído Mas ele fez mais ou menos A curva do jeito que eu queria Ele fez um pouco menos Eu acho que ele tinha que ficar Um pouco mais fechado Ele está indo um pouco para baixo Mas esse eu vou corrigir Na hora que eu prendi Naquela peça que eu acabei de mostrar ali Aqui já tem uma ponteirinha Estou vendo mais ou menos Como é que vai ficar Então eu tentei para trazer ele Um pouco mais Aqui assim Aqui onde está o pneu Para ele ficar aqui Vou precisar de mais um pedaço de cano Aí essa curva eu corrijo Na hora que eu for Cortar o cano e colar ele junto com esses Bora lá Se liga meu povo Sem que essa porcaria focar Se liga galera Cortei mais um pedaço ali Ficou até bonitinho esse Acho que agora fez a curva Que eu precisava Para jogar o escapamento para fora Sem fechar muito Como eu disse anteriormente Se tivesse uma curvadeira A gente faria tudo Com uma peça só Mas como não tem Tem que ir cortando Mas aqui parece que ficou legal Eu vou fazer o mesmo esquema Que eu fiz aqui Vou dar só um pontinho de sol Daquilo ele até escapou Só para ver se deu certo Lá no carro E se dando certo Nós vamos colocar aquela pecinha Que vai mais ou menos aqui Assim ó Para poder prender no suporte E vamos fechar tudo isso aqui Ver se dá para colocar a ponteira Vocês não precisam ver Que eu errei Que eu cortei tudo errado aqui Mas Dá para resolver né Um pinguinho de sol daqui Vamos lá Estamos aqui embaixo novamente E essa aqui ó É a pecinha que eu nem sei Do que é isso aqui Achei no meio de uma bagunça Aqui na firma Mas ela tem o furo certinho Do parafuso aqui Do suporte Então eu já soldei um pouco Ela ali ó Só para firmar ela mesmo Ela até estava soldada Numa outra peça Que eu fiz de teste Depois eu mostro para vocês Essa peça Falei vou usar ela mesmo Arranquei de lá Aí deu um tapinha de solda De leve aqui E ela já está até presa Aqui no parafuso dela Aqui no suporte né E aqui embaixo ó Aqui ainda não está totalmente fechado Porque eu não apertei Mas ele já está bem encaixado aqui ó Consegui deixar Então preso aqui E aqui na hora que eu acabar de fechar E pôr a A junta né Vai ficar tudo certinho E aqui ó Coloquei essas caixas aqui Só para dar a altura Que eu precisava E ficou bacana ó Está bem no rumo do pneu Que eu queria mesmo Talvez eu até tenho que dar uma cortada Nesse cano Para colocar a ponteira Não sei Mas acho que ela vai ficar Do jeito que eu queria Bom agora eu vou tirar Tudo isso daqui Vou Emendar tudo E possivelmente A hora que eu voltar Já vai estar tudo pronto Aguenta aí Está aí a nossa peça Que será o nosso escapamento Direto de 3 polegadas e meia Bastante sol dali Como vocês podem ver Porque Além de ter que ficar firme Tinha um buraco Meio embaçado Eu vim aqui fora Deixar a peça aqui um pouco Porque ela está quente Daqui a pouco A hora que ela esfriar Nós vamos lá para dentro Montar Vorto já Veja como são as coisas Meus queridos Eu já estava cantando bola Aquela hora Que a peça estava pronta Estava só esfriando Mas eu fiz uma puta De uma cagada aqui O que que acontece Quando eu fui colocar Essa parte Eu acho que na hora De ajeitar ali Para ela ficar legalzinha E eu poder colocar Aquele um quilo de solo Que eu coloquei ali Eu mexi ela Para o lugar errado E Na hora que eu conectei Ela lá no carro Que eu encaixei a flange Parafusei tudo ali Em vez dela apontar Para fora Igual ela estava apontando Como a gente tinha visto Anteriormente Ela começou a apontar Para baixo E Ficou muito perto do chão Então por exemplo Se eu fosse pegar Alguma estrada Com muito buraco Fazer uma trilha Alguma coisa Pode esquecer O escapamento Ia ficar pelo caminho Para não ter que Mexer A solução mais fácil Seria cortar um pedaço Mas aí Não vai ficar do jeito Que foi planejado Então o que que eu fiz Eu ranquei a flange daqui Por sinal A flange Era o único lugar Que eu tinha soldado Bonitinho aqui Estava com pouca solda Ela estava bem Coladinha aqui no cano Bem vedada Eu ranquei ela Que eu vou girar ela um pouco Ela estava mais ou menos assim Para cima E eu vou ter que girar Ela um pouco para trás Um pouco para Olhando ela de frente E girar ela um pouco para a direita E soldar ela de novo Eu estou achando Que eu vou fazer o seguinte Eu estou achando Que eu vou pegar E colocar esse troço Lá no carro E apoiar esse cano em alguma coisa E já soldar E já soldar lá mesmo Se ele ficar na posição certa Eu já vou soldar lá mesmo Para não ter erro Vamos ver o que que dá aqui Meus amigos Serviço concluído Finalmente Está aí a Ponterona Saindo de frente com o pneu Conforme o planejado Vamos dar uma olhada aqui embaixo Eu não filmei mais nada Depois daquele lance Da flange Fiquei concentrado Em corrigir a burrada aqui Bom Aqui ó Fiz um suportezinho Para não cair Está ridículo essa solda Eu sei Primeiro porque eu não sou soldador Segundo porque eu fiz Uma cagada Eu fiquei metendo solda aqui E não estava pegando Na pecinha do suporte Quando eu terminei Ela caiu Aí eu não quis usar As mirilhadeiras de novo Aproveitei esse mundarel de ferro Aqui para colar ela Mas ficou bem firme Aí aqui tem um parafuso Junto com essa outra peça Que segura o escapamento Então se amanhã Eu depois precisar tirar O escapamento Eu solto aqui E a peça sai E a outra fica pendurada Não precisa Cortar nada Igual em uma outra peça Que eu fiz Que eu deixei tudo grudado Aqui Aí está passando A peçona aqui embaixo E ali ela está Bem parafusada Conforme planejado Dessa vez Eu coloquei a flange No lugar certo A solda ficou mais feia Do que anteriormente Mas tudo bem Está funcionando E aqui Está a nossa ponteirona Eu dei um pontinho De solda também Do lado direito Onde ela estava Conectando melhor E já dei uma ligada No carro aqui Ficou um ronco Da hora mesmo Bem melhor Do que quando a gente Rodou sem o silencioso Vamos dar uma volta E ver se a gente consegue Avaliar os resultados Tá aqui uma lá na frente Estimando o silencioso Estimando o silencioso Vamos lá. 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 É, meus amigos, estamos aqui de volta. Estamos no plural mesmo, que tá eu e Monalisa aqui no meu pé, querendo brincar com sua bolinha. Dá aqui esse negócio, tá? Vai lá, pegar. É isso aí, galera. Escapamento direto ficou legal. É, no momento que grava essa parte, esse carro já rodou aproximadamente uns 700km, nós estávamos de férias, fomos dar uma passeada em Cananeia, no litoral sul de São Paulo e foi um belo teste, porque a gente pegou, porque a gente pegou, pegou uma estrada ruim pra desgrama, pegamos a SP-226, ela também aparece no maps do Google como BR-478. Ela liga a BR-116 até a BR-116 até a BR-116 até a BR-116 até a balsa que separa o município de Cananeia do continente. Tem um pedaço nela de uns 20km mais ou menos, que é puro remendo, o carro treme todo. Então foi um baita teste pra ver se a solda tá em paz. Nós fomos e voltamos, passeamos um pouco por lá, quase 700km rodados e não caiu. Então isso prova que o escapamento está bem preso, está bem feito aí embaixo, apesar de não estar muito bonito. Umas considerações finais aí, quanto aos resultados e custos. Bom, resultados. O barulho ficou nota 10, pelo menos aos meus ouvidos. Os mais entendidos de plantão aí, podem confirmar a teoria, mas na minha humilde opinião, eu acho que a ponteira deu uma baita diferença. Porque eu liguei o carro antes de pôr a ponteira e depois eu senti que quando eu coloquei a ponteira, o som ficou mais evidente, ficou mais definido, ficou mais estralante, igual o escapamento boiadeira dos caminhões. Ficou bem mais da hora. Turbina também tá piando até mais alto. Essa foi a parte mais legal do projeto, porque eu até tinha feito um pente caseiro. Fiz um videozinho de teste quando eu fiz, já tem uns 3 meses isso. Vou deixar no final aí pra vocês verem. Eu achei que o barulho ficou tão legal quanto. Eu acredito que o pente bem colocado, deixe mais legal. Só que vai muitas adaptações com relação a cano, a solda e corte, não sei o que. Eu falei, ah meu, já tá piando legal, tá bom. Então economiza tempo e dinheiro. Com relação a potência, não tivemos mudanças. Quando eu tirei o silencioso, o carro ficou mais espertinho. Agora que eu coloquei essa peça, ela tem 3 polegadas e meia. Tá funcionando legal, não teve perda de potência, nem aumento de consumo. Eu te fiz a média também, tá beleza. Problemas que tínhamos que corrigir. Fumaça. 90% corrigido. Não tem como zerar a fumaça, porque esse é um carro a diesel de motor mecânico. Então ele faz um pouco de fumaça mesmo. A questão é que agora, como dá pra ver aí, o escapamento ele está saindo do chassi do carro e apontado pra baixo. Então a fumaça vai direto pro chão. Não sobe tanta fumaça igual quando o escapamento não tinha uma direção certa pra jogar ela fora e ficava tudo por baixo do carro a ponto de começar a subir pelas janelas. Então a questão da fumaça não zerou, mas dá pra conviver. O único lugar que pega a fumaça é aqui, ó. Aqui é a garagem de casa e tem uma rampa. Então essa rampa aqui, principalmente em dia de chuva, que tá molhada, tem que dar uma pisada pro carro subir. E aí ao forçar um pouco mais sai fumaça e quando o carro se encontra com a fumaça dá pra sentir o cheiro de diesel queimado. Mas não é algo que atrapalha não. No trânsito por aí afora tá tranquilo e sereno. Barulho, também corrigiu. Ela fez um barulhinho quando chegou lá na praia. Acredito que por conta da estrada toda ruim que a gente pegou. Eu dei umas mexidas aqui ali embaixo, não tirei nem coloquei nada e o barulho sumiu. Então tá resolvido. Luz do freio de estacionamento. Eu jurava que era por causa do escapamento, por causa de fumaça, não tem nada a ver, velho. O óleo tava abaixo. Eu até já fiz um vídeo a respeito disso. Tá aparecendo aí na descrição e aí no card. Se a luz do seu freio de estacionamento ficar acesa, é só completar o óleo. Pelo menos é uma das possibilidades. Se isso não der certo, aí o buraco é mais embaixo. É pastilha gasta, disco empenado, cilindro que tá escunhambado. Então já é coisa pra mecânica. Pra zerar, com relação a custos, esse escapamento aí. O que tem aí no carro custou aproximadamente 100 reais. Eu tinha dois orçamentos antes de decidir fazer por conta própria. O primeiro era pra refazer o escapamento inteirinho, com cano de 3 polegadas. 1.500 reais. Muito dinheiro pra tirar uma peça original que já funciona bem e colocar outra que só vai fazer mais barulho. A gente foi passear, conforme eu já disse. Na hora de férias, fomos lá pro litoral. A gente tinha casa de família pra ficar lá. Fomos eu, a esposa e mais alguns familiares. Ficamos lá oito dias. Graças a Deus, comemos, bebemos bem, nos divertimos, fomos passear. Abastecemos o carro, pagamos hospedagens pelo caminho e não deu tudo isso. Talvez se a gente tivesse ficado em algum hotel, o valor ficaria um pouco maior. Mas não gastamos 1.500 reais. Ou seja, se eu tivesse ido logo na primeira opção, não tinha passeio de férias. Tinha um segundo orçamento, que era pra fazer só o cano de substituto da peça que eu tirei. Essa ficaria entre 350 e 400 reais. Lógico, é quatro vezes a mais do que eu gastei praticamente. Porém, levando em consideração que o pessoal sabe fazer o serviço, vai usar material de boa qualidade, não vai fazer as porquices que eu fiz aí embaixo. O trabalho vai ficar pronto mais rápido e é muito mais certo que vai funcionar. Eu acho que uns 300 e pouco, 400 pau. Pra quem não tem ferramenta, vale a pena. Se você tem ferramenta, meu amigo, encara aí que dá pra fazer. Agora, se não tem ferramenta, eu já acho besteira comprar as ferramentas pra fazer só isso. Eu tava dando uma olhada no Mercado Livre, a máquina de solda mais barata e a esmerilhadeira mais barata que tem, somam aí seus 450, 500 reais. São ferramentas cruciais pra esse processo. O cara lá cobra até 400, então se não tiver ferramenta e não tiver quem tem as ferramentas pra ajudar no processo, acho que compensa mandar fazer. Tudo isso que eu falei foi orçado com 3 polegadas. Eu fiz um escapamento de 3 polegadas e meia, porque no dia que eu fui no Ferro Velho, tinha um cano novinho lá e ele era de 3 polegadas e meia. Então eu fui nele mesmo, achei que ficou bacana o som. Uma última observação com relação a esse cano que eu usei. Ele tem 3 polegadas e meia de diâmetro e ele tem 3,5 de parede. É muito material pra cortar, dá pra fazer, mas gasta bastante disco. Eu gastei só um disco, na verdade, um disco grande de esmerilhadeira, mas eu acho que se eu tivesse usado um cano de até 1,5, seria melhor. Eu fiz um protótipo antes desse vídeo, esse vídeo que vocês estão vendo do escapamento foi a minha terceira tentativa. Eu estraguei bastante cano de ferro tentando chegar onde eu queria. Então eu comprei no Ferro Velho, cortei, deu errado, aí soldei, não ficou bom, aí teve um que ficou legal, rodei uns 500km com ele, mas ainda estava jogando fumaça embaixo do carro. Esse que vocês estão vendo é o definitivo. Antes de fazer ele, eu peguei pedaços de cano de 1,5 de parede. Muito melhor pra cortar e muito melhor pra manusear aí embaixo, porque se você estiver sozinho igual eu estava, você vai precisar apoiar algumas coisas, mexer aqui e ali. E com uma peça leve é bem mais tranquilo, você pode segurar com uma mão, parafusar com a outra, soldar e tudo mais. Já um cano de 3,5 de parede, ele pesa mais que o dobro e aí fica meio difícil. A vantagem do cano com parede maior, que além dele ficar mais resistente depois do serviço terminado, ele é mais fácil de soldar, porque não tem o risco de a solda varar do outro lado e fazer um monte de buraco. Uma das besteiras que eu fiz nas minhas primeiras tentativas é que eu estava tentando soldar, a solda estava pipocando muito, porque o bico estava entupido. E eu ficava insistindo no mesmo lugar, esperando o negócio, o arame sair e soldar, e acabava esquentando muito e varando do outro lado, furando, fazendo um monte de buraco. Mas agora fica de aprendizado. Bom, no mais é isso aí, vocês viram aí o carro dando uma volta, ficou legal, acho que dá para ver o som, dá para ver que ficou bacana. Quer encarar de fazer um trem desse, faz um vídeo aí, põe para nós aí de resposta, para a gente ver como é que ficou. No mais, valeu por estar comigo aí, se inscreve no canal, compartilha, faça suas considerações que melhorem o aprendizado, se você for um cara entendido do assunto. E fiquem com Deus e um abraço. Ih, o que foi? É de mau humor, né? Vai pegar essa porra lá. Tchau. Oi, mana. Será que deu certo a parada, mano? Olha a bagunça, sem filtro de ar, escapamento fora do lugar. Mas tem esse trem aqui, ó. Hum, será que deu certo? Vamos dar uma olhada, vamos? Depois não é brinco com a bolinha. Vamos lá ver, Mona Lisa. Vamos lá ver. Massinha saindo, porque não tem escapamento. Aí vai. Ihuuu. Eita. Acho que funcionou.